Pessoal, a gente tem falado da situação na Califórnia, desde que passaram aquela lei que descriminaliza roubos abaixo de 950 dólares e coisa e tal, que tem se tornado um inferno aquilo lá, só que olha só, adivinha, tem gente querendo fazer a mesma coisa no Brasil. A deputada Talíria Peroni está querendo propor justamente a descriminalização do furto por necessidade e do furto insignificante, ou furto famélico, como eles chamam aqui. Vamos entender esses conceitos e o que pode acontecer com isso, né? Essa notícia foi sugerida pelo Carlos, obrigado aí ao Carlos que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que acontece? O que é o furto famélico? Isso é uma coisa que já é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Já existe o princípio da bagatela, o princípio da insignificância, que é justamente quando você vê que o cara roubou, mas roubou por um detalhezinho, coisa, foi pouca coisa, não sei o que lá, roubou porque estava com fome, o juiz pode determinar que o cara não vai ser penalizado por isso, em função do princípio da bagatela, tá? Mas veja, existe uma diferença aqui, o cara teve dor de cabeça, ele foi intimado, ele foi na delegacia, ele teve que responder processo, ok, chegou lá no final, o juiz virou pra ele e falou, é, realmente, eu não vou te prender, porque, pô, tu roubou um sabonete na, sei lá onde, não vale a pena, mas o cara teve um monte de dor de cabeça, entendeu? Então, não é, o que eles estão propondo aqui é um outro patamar totalmente novo, é um patamar de, olha só, o cara nem pode ser preso, ele nem pode ser fichado, colocado, aberto processo contra ele, nem isso, tá descriminalizado. Então, isso é um problema, realmente, é o problema que está acontecendo lá na Califórnia. Inclusive, outro ponto que tem lá, que também é muito criticado nesse projeto lá da Califórnia, foi justamente o fato de que eles estabeleceram um valor, então, é, qualquer coisa roubada, abaixo de 950 dólares, olha só, 950 dólares, pode até ser pouca coisa lá pros Estados Unidos, mas aqui pro Brasil, faz a conta, quanto é que dá isso aí em reais, isso daí dá mais de 5 mil reais, pô. 950 dólares, roubar qualquer coisa abaixo de 5 mil reais, ou mais de 5 mil reais, na verdade, 950 dólares, o cara, isso não é considerado, então, um crime lá na Califórnia, mas os agentes da lei não podem fazer nada. E daí você vê aquelas imagens, que eu tenho certeza que você já viu, do pessoal entrando na farmácia, botando um monte de shampoo, de coisa, no saco e saindo, pô. Não, eu não quero nem saber, e ninguém pode fazer nada, porque se você segurar o cara, se você agredir o cara, você está agredindo ele sem motivo, porque ele não está cometendo crime nenhum, não é mais crime roubar abaixo de 950 dólares lá na Califórnia. Então, realmente ficou uma situação complicada por lá, e a coisa está desdobrando, chegou o ponto do pessoal agora, a gente falou sobre isso ontem, está deixando os carros abertos, porque os mendigos começaram a quebrar o vidro do carro, pra ver se tinha laptop no porta-mala. Ah, você fala, poxa, mas a chance é pequena. É, a chance é pequena, mas eles saiam quebrando 50 carros, 60 carros. Ou seja, e aí o dono do carro fica com prejuízo, né? E por que os mendigos faziam isso? Porque eles sabem que agora que tem toda essa vantagem pro pessoal lá, eles não vão ser presos mesmo, ninguém vai incomodar eles. Então eles saem quebrando, eles têm o dia inteiro mesmo pra não fazer nada, ficavam quebrando os vidros do carro pra abrir o porta-mala e eventualmente roubar um notebook que estivesse ali, né? Enfim, é realmente uma coisa complicada esse tipo de descriminalização. E veja, eu sou totalmente favorável a não ter nenhuma legislação, nenhuma proibição quanto às drogas. Eu acho que droga é direito da pessoa. Se ela quer, veja, eu não sou favorável às drogas, eu sou contrário às drogas. Eu acho que ninguém deve usar drogas. Mas, se a pessoa vai fazer isso sem agredir a propriedade de ninguém, sem incomodar as outras pessoas, é direito dela, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. E da mesma forma, quem quiser comprar e vender de forma voluntária, sem estar obrigando ninguém a consumir a droga, é direito da pessoa comprar e vender o que ela quiser. Então, eu sou totalmente favorável a isso. Agora, este caso aqui me parece terrível. Por quê? Porque qualquer furto, mesmo pequeno, é uma agressão à propriedade privada. Na ética libertária, você tem o direito de processar aquela pessoa, de requerer a indenização daquela pessoa que roubou você, mesmo que seja um valor pequeno. Ah, mas então não haveria o caso, o furto famélico, tadinho, o cara tá morrendo de fome, roubou um pão na padaria. Amigo, o dono da padaria pode, se ele achar conveniente, realmente ignorar isso daí. Você não é obrigado a usar violência contra quem agride a sua propriedade. Você pode aceitar aquilo. Ah, não, foi só um pão, o cara tava passando fome, era pra dar o pão pra filhinha dele, deixa ali. Agora, o que você não pode é admitir isso como não crime, é tirar isso da questão penal. Isso é um risco enorme, porque isso leva, como a gente tá vendo lá na Califórnia, a uma confusão generalizada. As pessoas começam a usar isso como normal, virou normal, acabou com a propriedade privada no final das contas. Então, realmente, é uma situação bastante complicada. Eu, isso é coisa, aqueles projetos do pessoal, eu acho que isso daqui não vai ter futuro, não deve passar. Mas olha, que tão tentando, tão. O pessoal aqui quer transformar a gente na Califórnia, não no bom sentido. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.